1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Obrigada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O pano branco embelezado pela tinta ontológica Piadas, boatos, virgens, sem essência na tradição Ainda existem pessoas como eu que acreditam em oração Nos mitos da varanda existe gente sem fé, eu sinto Ai amor, porque maquiar ausência Nas margens da paciência 24 horas na festa do azul Opinou falácias na redação em pleno embarcador do musul Em sangue é lá, aguento de mazundo em birimbirim Gongo jamei, gongo jamei mamã, gongo jamei Chofere de praça me leva pro gueto liceu Pra ver a belita Pra ela acreditar Ale que o, ale que o mamã O vilacano em quinto Je teme mon amour Ale que o, ale que o mamã O vilacano em quinto Je teme mon amour Ai amor, porque maquiar ausência Nas margens da paciência 24 horas na festa do azul Opinou falácias na redação em pleno embarcador do musul